A Associação de Atletismo da Guarda, juntamente com a Câmara Municipal de Selurico da Beira, organizaram no dia 7 de dezembro a 14ª edição do Grande Prémio Marcha Atlética de Selurico da Beira Memorial Carlos Amaral. O circuito da prova de 500 metros é urbano, fechado em asfalto e contraçado na Avenida da Corredora, em Selurico da Beira, e dispõe de um certificado de medição oficial emitido pela Comissão Nacional de Estrada e Corta-Mato. Nesta mesma competição, a Associação de Atletismo da Guarda disputou o seu Campeonato Distrital de Marcha Atlética. Às 14h ouviu-se o tiro que deu início a esta competição. Destaque para o grande dinamizador do evento, que tem conseguido, nas já 14 edições, oferecer a todos os marchadores uma prova absoluta de 10 quilómetros, a única atualmente em Portugal. Falamos de António Fragoso, o atual Diretor Técnico Regional da Associação de Atletismo da Guarda. A marcha atlética é uma forma de progressão em estrada ou em pista, em que os atletas têm de progredir de tal forma que tenham sempre um contacto com o solo. Portanto, um dos pés terá de estar sempre em contacto com o solo, e a perna que está em contacto com o solo terá de estar sempre direita, terá de estar sempre esticada. Porque senão os atletas poderão estar a fazer flexão ou poderão estar em suspensão. Portanto, neste caso, estarão a correr. Esta marcha atlética, como está a decorrer? Penso que está a decorrer muito bem, é a pena é termos poucos participantes. O frio e a interioridade levam a que realmente haja pouca participação. A marcha atlética é uma modalidade do atletismo onde se executa uma progressão de passos, de maneira que o atleta sempre mantenha contacto com o solo, pelo menos um dos pés. A perna que avança tem que estar reta, ou seja, não fletida desde o momento do primeiro contacto com o solo, até que se encontre em posição vertical. Nesta 14ª edição do grande prémio Marcha Atlética de Celúrico da Beira Memorial Carlos Amaral, estiveram inscritos 36 atletas, num evento desportivo que todos os anos já é habitual em Celúrico da Beira. Música 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 Música